humana, a ser mais como elas são de verdade e assim por diante. Você sabe que, quando você citou isso, eu lembrei do caso do Luva de Pedreiro, por exemplo. E só pra você que tá assistindo a gente, eu vou pegar toda essa ponte de questões pessoais que a gente tá dizendo aqui e a gente já vai bastante pro mundo corporativo citando alguns cases pra gente acompanhar. Mas vamos lá, por que que eu tô te falando do caso do Luva de Pedreiro? Eu comecei a ver, obviamente, ali no meu feed, nos meus reels, nos meus stories, eu vejo que agora tem alguns outros meninos menores e até maiores do que o Luva de Pedreiro que tão também chutando bolas ao gol e tão também buscando ser um Luva de Pedreiro da vida. E, obviamente, já não tão conseguindo, porque você já, como é que eu vou dizer, você satura um tipo de visualização, um tipo de conteúdo, melhor dizendo, um tipo de conteúdo que você satura. E eu, como você me conhece, eu estudo bastante o comportamento humano, mas, na verdade, a gente faz isso desde que, em algum momento, houve o Fiat Lux ali, né? Então, rolou o Fiat Lux, faça-se a luz, seja um Deus no que você acredita, seja uma explosão no que você acredita, isso não vem ao mérito agora, mas faça-se a luz. Dali pra frente, tudo depois foi cópia, João. Não dá pra falar que nada foi inédito. De alguma forma, o que eu quero dizer, cópia foi uma referência, melhor dizendo do que cópia, uma referência com a questão anterior. A gente não consegue fazer nada que não seja referenciado a uma questão anterior. E aí, como é que vem a originalidade nesse sentido? Aí é que vem dois tipos de cópia, eu acho, Rodrigo. O primeiro tipo de cópia é quando eu olho, e eu vejo o podcast do Rodrigo e falo assim, cara, deixa eu entender como ele fala, o que ele faz, e aí eu copio. Outra coisa é quando você naturalmente é uma pessoa que gosta de falar, não sei o que, tá num bar com os amigos, e você fala assim, caramba, esse bar com os amigos tá legal, fazer um podcast. É um estilo de cópia, porque já existe outro podcast, sim, mas não foi uma cópia que eu vou chamar de intencional, ela surgiu naturalmente. E eu acho que quando surge naturalmente, funciona muito mais. Você falou muito disso daí, poxa, é da parte humana, o luva de pedreiro, não sei o que, posso dar um exemplo básico? Claro. Magazine Luiza, com a Lu. A Lu, se você pegar, é um personagem, é um avatar. Lu, para quem não sabe, a inteligência artificial do Magazine Luiza, só para pontuar. Só que você pega a Lu, a personagem do Magazine Luiza, ela é uma pessoa, ela vai para a academia, ela cozinha. Então, ela é um avatar, ela é um boneco 3D, que a Magazine Luiza poderia fazer o que quiser para vender produto, mas está ali na rede social, ela cozinhando, ela indo para a academia, ela indo assistir show, ela batendo papo. Por quê? Porque eles entenderam algo óbvio, eu quero lidar com pessoas, se é para eu seguir a Lu, que eu siga a Lu que vai para a academia, não que me fala da batedeira da Valita, porque é chato ouvir sobre a batedeira da Valita. Eu vou ver ela indo para a academia. E aí você vai ver como isso é um golaço, viu, Rodrigo? Sabe por quê? Qual é o problema de você contratar influenciador? Não é nenhum problema, né? Mas o influenciador faz besteira, como eu faço e como você faz. Quando você tem um avatar, ele não vai fazer besteira. Tem 20, 30 pessoas cuidando da vida da Lu, para ela ir para a academia, não falar uma frase errada, não fazer nada errado. A Lu, aliás, se você pegar, é uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, talvez do mundo. Da América Latina. Da América Latina. Um número de seguidores. E sabe o que é essa influenciadora? Está dentro do computador. Os caras fazem ela falar o que ela quiser, a hora que ela quiser. Do jeito que eles quiserem. Ela nunca vai falar besteira. Eu posso falar besteira aqui. Ela não vai pegar um mico, né? Ela não vai virar um meme. Se a gente aqui, eu e você agora, te falar uma bobagem, a gente vai virar um meme. A Lu não, né? Mas a Lu só conseguiu isso, só por quê? Porque ela não é humana, mas ela é humana. Enquanto, olha que doido. A gente que é humano, deixa de ser humano. Vira e fala assim, ah, vou ser mecânico, vou seguir essa fórmula aqui, porque deu certo com o outro, vou fazer assim, vou pegar o café assim, eu largo mão da minha humanidade, para eu virar um personagem, enquanto você pega que a Lu, que é um personagem, dá certo, porque ela tenta ser humana. Não é burro? A gente não é idiota, às vezes? É burro nesse sentido, mas eu vou, mais uma vez, eu vou insistir numa provocação. Beleza, a Lu está lá, foi para a academia, não sei o quê, pegando a sua metáfora com a cebola da pizza, gerou questões humanas, vamos colocar assim, que trouxeram visualização, etc., engajamento. Mas a Magalu, vamos lá para a empresa agora, vamos fazer essa ponte agora para a empresa, para todo mundo acompanhar a gente. Mas a Magalu precisa vender a batedeira da Valita, vamos chamar assim, e obviamente outros produtos, não só da Valita. Mas precisa vender o produto. Que horas ela vende, então? Se ela não pode fazer essa venda direta, que é chato, que horas ela vende? Eu acho que tem hora que ela vai vender, ela vai usar a Lu para vender. Eu estou ali seguindo a Lu na rede social, vez em quando aparece outro produto, sem problema nenhum. Mas tem uma porcentagem de tempo que eu vou falar de produto, não é toda hora. A Lu tem que falar de outras coisas, ela tem que ser relevante, ela tem que causar empatia. Eu não vou causar empatia, Rodrigo, vendendo esse café para você. Eu vou causar empatia sendo eu mesmo. Se no meio do caminho eu virar e falar, pô, esse café é bom para caramba, hein, meu? Pô, vocês têm que tomar esse café da BMC, aí beleza, mas eu não posso falar isso o tempo todo. Eu preciso contar uma história, marketing é contar uma história. Você falou de rede social, né? Vamos falar de rede social. O que é rede social? Rede social existe desde o paleolítico. Rede social são 5, 10, 15 pessoas juntas, dividindo o mesmo interesse. A minha mãe tem a rede social da igreja. Ela vai para a igreja, tem um monte de amiga da igreja, aquilo é uma rede social. Você falou do tanquinho, deve ter tanquinho aí, você tem a rede social da academia. Eu tenho a rede social dos meus amigos. E isso chegou uma hora que foi para a internet. Ou que a gente vai chamar de rede social digital ou de mídia social. E qual o grande lance da mídia social na teoria? Eu trago aquelas conversas da rede social de fora da internet para dentro dela. Quando a gente traz para ela, Rodrigo, eu te pergunto, para que eu vou ficar falando de propaganda, 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 se eu que engaja fora da rede social, não é isso. Quando você está na academia, talvez você compre a creatina que um amigo teu indicou, sabe por quê? Não porque ele te indicou a creatina, mas porque outras vezes, tantas, você treinou com ele, você conversou, você falou de outros assuntos, você bateu bola, virou teu amigo, ganhou a confiança. Então, quando ele falar da creatina, sei lá, se você toma creatina, você vai virar e falar assim, pô, eu vou comprar, eu confio nesse cara. Só que a confiança veio, porque antes, por várias vezes, vocês conversaram de outros assuntos. Então, a mídia social é a mesma lógica. Eu tenho que conversar de outros assuntos e eu preciso ser interessante. Para depois, o que eu falar, você fala, pô, esse cara é interessante, ela deve saber o que ele está falando. Aí, você vende. Eu acho que esse que é o grande ponto. Eu acho que vender, ele é uma historinha, né? É passo a passo, não é de uma hora para outra. E você consegue...